Oi, Elolitos! Aqui é a Twilight! E finalmente chegou a minha vez de conversar com a inteligência artificial. Vou pedir pra ela fazer várias artes aqui, ó. Primeiro, já tô pedindo pra ela me desenhar assustada na escola, escondida de um cachorro gigante assustador comendo os livros e a professora brava atrás da porta. Eu quero até ver se essa Yá vai conseguir desenhar isso. Eu tenho as minhas dúvidas, sabe? Quero ver, porque eu coloquei bastante coisa. Meu Deus! Ela realmente fez? Olha isso! Olha esse cachorro! Olha a cara dele! Nossa, esse daí é assustador mesmo. Mas eu pedi pra ela me desenhar escondida e eu tô bem na vista do cachorro. Hum, isso daí ela não fez certo, não. Olha a minha cara! Pelo jeito que eu tô, parece que eu ainda nem percebi o cachorro direito. Eu tô ali com os livros. E quem que é aquela atrás da porta? Será que é a suposta professora? Mas ela tá muito pequena. Tem dois tênis ali. Gente, que bagunça! Ela não fez do jeitinho que eu pedi, mas eu achei que ficou legal. Pela que ela fez só uma imagem. Agora eu vou pedir pra ela fazer uma imagem da Fluttershy em uma piscina cheia de Hello Kitty bebê em uma floresta encantada. Olha essa ideia que eu tive. Será que ela vai fazer certo? Eu espero que ela faça mais de uma imagem dessa vez. Ih, parece que ela não fez certo ou não. Tem uma bebezinha fada aqui, mas não é a Hello Kitty. E ela tá segurando uma fone que não é a Fluttershy. E onde estão as Hello Kits que eu pedi? Ih, o primeiro ela já fez errado. E isso daqui, Luletos? Essa era pra ser a Fluttershy? Tá parecendo um gatinho? Pelo menos ela fez a Floresta Encantada, mas a Hello Kitty não tá aqui também não. Quero dizer, as Hello Kits bebês. Mas olha, tem uma Fluttershy voando ali atrás. Uma Fluttershy pequenininha. Tem uma outra ali na piscina bem pequenininha também. Mas eu gostei da Floresta, eu achei bonita. Olha essa daqui. Pera aí que essa daqui até que tá razoável. Olha, a Floresta tá bem encantada, cheia de borboletas. Tem essa pônei. Eu não entendi direito quem que é essa na boia que tá com o laço da Hello Kitty. E tem outro bichinho ali na boia com as cores da Fluttershy. Que bagunça! Ela misturou tudo. Ela não tá sabendo desenhar não, viu? E esse? Esse daqui tem uma pônei que até que parece mais a Fluttershy. Essa gigantesca. Mas essa outra na boia só tem as cores dela. E as Hello Kits não estão aqui de novo, mas tem várias pôneis. Ih, ela misturou todas as ideias mesmo. Mas eu gostei desse cenário, viu? Eu achei bem encantado. Deixa eu ver qual que eu mais gostei. Eu acho que foi esse daqui. Eu achei esse daqui mais fofinho. Mesmo que o desenho não tenha ficado do jeito que eu pedi. E agora eu espero que ela faça certo. Vou pedir pra ela fazer aqui a Rainbow Dash e a Princesa Luna jogando vôlei no castelo da Elsa. Dessa vez ela tem que acertar. Não é tão difícil assim, né? Ou é? Ela fez... Vamos ver. Meu Deus! Temos a Rainbow com essa roupa diferente. E ela tá no castelo da Elsa. Olha que lugar chique. E tem duas Elsas ali. O que a Pinkie Pie tá fazendo ali? Onde que tá a Luna? E a bola de vôlei tá ali no chão. E a Rainbow tá segurando essa bola que é mais parecido com a bola de praia. Ok. Temos uma Elsa sem pernas. Uma outra Elsa bem plena ali. E a Pinkie. Eu não entendi isso, não. Olha esse daqui. A Rainbow Dash tá com um chip de unicórnio. E essa aqui, Unimark. Temos uma Elsa fada. Uma outra Elsa ali na frente da rede. E um borro colorido ali atrás que parece ser uma outra Rainbow Dash. Que loucura. Olha esse. A Rainbow tá com uma roupa de princesa. Que sponens aleatórios que são aquelas ali atrás. Aquela rosa colorida e aquela outra que parece a Rainbow Dash também. Gente, que doidura. Cadê a princesa Luna jogando? Pelo menos ela fez a Rainbow Dash jogando, né? Olha o cenário. Um castelo também. Mas será que é o castelo da Elsa? Olha esse daqui. A Rainbow também tá com uma roupa diferente. Tem a Elsa ali. E tem aquela outra pônei. Quem será que é aquela, hein? Ah, ela não fez do jeito que eu pedi de novo. Eu acho que ela andou muito cansada. Porque as meninas pediram pra ela desenhar muita coisa. Mas eu gostei. Esses desenhos foram os que ela mais chegou perto. E o meu preferido foi esse daqui. E vocês, Lulitos? Qual vocês mais gostaram? O desenho da Rainbow Dash? O desenho da Fluttershy? Ou o meu desenho na escola? Deixe o seu like, Sparkle. E um beijo pra todos vocês. E tchau, tchau.